Doris, senta. Você tá me deixando nervosa. Joana, 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 você não me compreende. Você não me entende. Doris, eu entendo Freud, entendo Sócrates, entendo até Diário Oficial. Porque não haveria de entender você. Bem, pelo menos me colocou em boa companhia, não é? Desculpa, Doris. É que essa situação tá me ativando mau humor. Ah, Joana, eu desculpo você. Eu entendo você. Eu te compreendo muito. Eu também estou nervosíssima, sabe? Eu estou ansiosa. Eu sou uma pessoa sensível e começo a ficar com o corpo cheio de placas roxas quando passo por esse tipo de coisa. Eu fico péssima de roxo, enfim. Doris, eu tô tentando me apressar, mas nós temos que manter a calma. Ainda é cedo. Cedo é realmente um conceito relativo. Pelo que eu sei, o nosso advogado está nos esperando há horas. E eu estou realmente ansiosíssima para me tornar finalmente sócia da malhação. Doris, por favor, tenha paciência. E além do mais, o Fausto ainda não chegou e sem o Fausto nada se resolve. Lamentavelmente. A Candelara tem razão, Fausto. Se é seu direito, você tem que assumir. Agora que eu já desisti de tudo. Ai, mas Fausto... Não tem o menor sentido você abrir mão de um direito seu sem nenhum motivo. Mas tem um motivo. Qual? Parece uma incoerência. Mas é pelo mesmo motivo que me fez vir para o Brasil e querer exigir a minha parte. Como é que é? Alex, eu já tinha te falado. Eu já tinha direito de 50% da malhação antes de conhecer você em Paris. Eu sei, Fausto. Acontece que eu continuo não entendendo. Por que você não veio antes? Porque eu não dava importância. Porque eu achava que eu não tinha nada a ver com esse lugar. Porque eu não queria me meter na vida da Joana. Como assim não queria me meter na vida da Joana? O que eu estou querendo te dizer é que eu não conhecia a Joana. Eu sabia que ia ser difícil me relacionar com ela nessas circunstâncias. Alex, eu só quis vir para o Brasil quando eu conheci você. Você já me disse isso antes. É verdade. Quer dizer então que... Que você só veio por mim e a causa? Eu me apaixonei. Como eu nunca imaginei que eu fosse me apaixonar por alguém. Então não tem nada a ver com a academia? Tem também. Alex, você em Paris vivia me falando da malhação. Você vivia me falando da Joana. Eu achei que isso fosse um sinal. Quando você resolveu voltar para o Brasil, eu... Eu confirmei isso. Eu só quis vir para o Brasil porque eu pensei que eu vivesse... Que eu pudesse viver feliz com você. E recuperar o que era meu. Era? Era. Porque eu acho que eu me dei muito mal. Eu não acho que você se deu mal não, Fausto. Eu acho que você está e é com medo de lutar. Lutar? De que adianta lutar, Alex? Ninguém me quer nessa academia. As pessoas vivem me tratando mal. Elas acham que eu sou um usurpador, um estranho, uma pessoa... Estranho, Fausto. Estranho você dar ouvido a esse tipo de coisa. Eu nunca quis atrapalhar ninguém. Eu nunca quis magoar você. Olha, Alex. Eu acho que a melhor coisa que eu faço é ir embora para Paris de uma vez por todas. E esquecer tudo isso. Você é muito egoísta mesmo, né? Não é egoísta. Não é egoísta, sim. Para você está tudo resolvido, né? Eu pensei que você não me queria mais. Eu também. Mas eu estava enganada, Fausto. Olha, Alex. Fausto, eu fui tão egoísta quanto você está sendo agora. Eu só pensei em mim. Fausto, eu não vou deixar você ir embora. Eu te amo. Eu te amo. Mona, meu bem. Isto está se tornando um suplício. Não, não. Agora você está certa. O Fausto está muito atrasado. Você não tem aí o número do celular deste indivíduo? Não, não tenho. Mas eu posso ligar para o hotel. Boa ideia. Não. Melhor, querida. Vamos passar lá diretamente. Pegamos ele. Vamos direto para o cartório. Isso. Eu também acho melhor. É. Do jeito que este sujeito é volúvel, é melhor nós nos apressarmos, pois ele pode mudar de ideia a qualquer momento, não sei, querer assumir a parte dele na academia, enfim. Joana, ele já resolveu. Alex, o que você tem... Desculpe, Joana, mas eu achei que eu me precipitei abrindo mão dos meus direitos. Mudei de ideia. Eu resolvi assumir a minha parte. Mudei de ideia. Mudei de ideia. Mudei de ideia. Mudei de ideia.